Música Cheima, hoje com algum atraso aqui também muito à minha custa Peço desculpa a todos os intervenientes, a todos lá à casa, a todos os jurados Mas hoje vamos ter um dia de muitas surpresas É assim ou não é, meu menino cameraman? Hoje me tive a produção a falar Ora bem, eu mais uma vez vou dar a grande chamada dos nossos meninos jurados Aurelio da Anunciação Olá, aí vem ele Que espetáculo Senhor Aurelio, muito obrigado por estares aqui É lá, bom estilinho hoje Até tirei a lua para te receber, meu menino Informa o quê? Hoje sim Hoje gostei Portanto, é um estilo baseado em... Ah pá, é o que eu estava à vista É dinheiro Foda Isso é verdade Não há como dizer isso O contrário, não é? É o estilo baseado em dinheiro, claro que sim Portanto, muitas surpresas para hoje Alguma esperança no que é que irá acontecer hoje? Não Sim, eu próprio não sei metade dos concorrentes Portanto, eu estou à espera Estou à espera de nos surpreender Vamos embora Portanto, vamos embora Sem mais demoras Vai ocupando o teu lugar Carolina Onde é que estás tu, meu amor? Vamos dar então uma salva de palmas para Carolina Vamos embora, minha menina Carolina Carolina Here we go Here comes the money Here comes the money Minha menina A chapa está quente Ai nanas Sim senhor Portanto, vocês nos combinaram, não é? Parece Tentamos a fazer bandanto Bandanto Sim senhor, ora bem Portanto Riqueza, não é? Parece que Mais de metade do dinheiro do Fê Morchei Minota Está aqui Neste fato dos nossos concorrentes Dos nossos jurados Assim é que é Minha menina Carolina Depois da última sessão que tivemos Com o Ramiro Torto A terminar com um espetáculo de rotos O que é que tu esperas de hoje, não é? Epá, eu espero é que não sejam todos iguais aos de Ramiro Eu gosto muito de Ramiro Mas não quero ouvir a rotos a noite inteira Por favor Faça melhor Vai um peito Portanto, vamos ver se temos Assim melhor Por fim Minha menina Vai dissentando Que eu vou chamar Oh, oh, oh Temos que é dele Orsénio 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 Ai, 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 ai O que é que é isto? Fame or shame O novo Epá Espetáculo Meus meninos Uma coleção de Mariana Yamamoto Com grandes modelos Nossa Senhora É que é sério Portanto Se quiserem adquirir Este lindos Fatos de fame or shame Já sabem Mariana Yamamoto Designer de moda de interior Designer de multimédia Com loja Perto Da Da quê? Da quê? Da Vainude E também Ao pé Da joelharia De O evangélico Evangélico Portanto Muito obrigado Aqui Ai, meu Deus Ora bem Minha menina Mariana Tu és responsável Por esta linha alimentária Não é? Exatamente E então Os modelos foram escolhidos A dedo A chinelo de dedo Quase Exatamente Por que esta escolha De gente tão velha? Então porque O senhor Sérgio Incrível É que tem que combinar Com ele Não é? As estrelas Porque ele é A estrela deste programa Para mim Mas não quanto aos outros Jorados Ok Temos ali o Carlos Que é um senhor Mais rico Depois temos o Arácio Estou ali um bocado Mais afastado Portanto Eu pedia Se calhar Que um Viesse aqui Mais à frente Para mostrar lá Para casa E desse uma voltinha Como é que isto Está a funcionar Ora vamos embora O camarader Está daquele lado Pá Vira para aquele lado também Isso mesmo Agora ao próximo Vamos embora Dar aqui uma voltinha Agora isto O Mariana Ora aí está Um estilo Muito clássico Desenhado por Mariana Yamamoto E por fim Nossa senhora É o Flash Olá Espetáculo Uma salve Vamos Responsável Mariana Yamamoto Que vai desfilando aqui Neste programa Do Femore Se quiserem adquirir Liguem já O 707 303 303 E falem Aqui Com a produção Com a Dona Paula Para adquirir Todos estes roupões Estas belezas Este chinello de meia E tudo mais Chinello do dedo Mariana Está de parabéns Por esta coleção Quer dar uma palavrinha Lá para casa também Eu fiz isto Porque eu tenho Um amor muito grande Eu tenho amor Cheio Se eu consigo Vocês conseguem Se os vossos sonhos Podem se tornar realidade É só vocês Pensarem que conseguem Muito bom Muito linda Palavras agora Aqui de Mariana Que vamos ter Para a semana Como concorrente Certo? É ponderar Vamos ponderar então Mariana Aqui para O Femore Shame Música DJ Que acompanhem Esta saída Destes brilhantes Modelos lindos Vamos embora Já fudei a perna Última vez Já fudei a perna Foda-se Está a fazer mortal Vamos embora Vamos embora Que lindo Tivemos aqui Esperavam isto Jurados O vosso colega Aqui nesta brincadeira Grande surpresa Uma grande surpresa Surpresa Completa Portanto meu menino Senhor Sérgio Sim senhor Boa noite Malta Malta jovem Assim é que é Que estilo Muito obrigado Gostaram Daquilo da nova coleção Do Femore Shame Eu gostei muito Eu gostei muito Veio apagar Um pouco Os nossos dois Concorrentes Que estão aqui Mais para o dinheiro Mas sim senhor Ora bem Senhor Assenio A coisa hoje Está pesada Não é Temos aqui Concorrentes De alto gabarito Hoje vamos ter Um programa Do caraças Opa Sei sim Diz o caralho Deito-me de borla Não quiseste Ora bem Vou então chamar O primeiro convidado Que eu ainda não sei Quem é Mas vocês lá em casa Vão ficar a conhecer Assim como estes Brilhantes jurados Meus meninos Posso chamar ou não? Força Vamos embora Ah outra coisa Em casa Hoje vou-vos dizer Que E a vocês Meus amigos jurados Sem vocês saberem Aqui O Hélder Conduto E o senhor Camaraman Fomos à rua Fazer umas entrevistas Espetáculo Sabiam disso? Sério? Não, não, não Mas não é para agora É uma surpresinha Para daqui a pouco Ora bem Vamos ver então Aqui os nossos convidados Meu menino Vamos embora Boas Boas a todos Peço desculpa Pelo meu atraso Ora bem Candidatos Quem é o primeiro? É o Napoleão? É o Napoleão? É? Ok Senhor Napoleão De onde Vem o senhor Napoleão? E idade De shorts 57 anos De shorts 57 anos É isso? Sim E o que é que nos vai trazer Aqui hoje meu menino? Eu sou um contador de histórias E também um mentiroso Um contador de histórias E um mentiroso É o teu talento É mais contador de histórias Sim Ok Não me parece mal Portanto todos vamos ter um talento Que ainda não foi encontrado aqui Meus meninos Sem mais demoras Ah uma coisa Senhor Napoleão O senhor Vai ali Para aquela cruzinha Eu mando lá para casa A sua apresentação E depois sim Vamos entrar Em ação Ok Boa sorte Vamos embora Ora Quem é ela? Napoleão Napoleão É um contador de histórias Meus caros jurados Olhem Sem mais demoras Paula Onde estás tu? Diz Mete então aqui Mais uma publicidade Neste caso Não é bem uma publicidade Mas uma apresentação Vamos ficar a conhecer O outro lado Do nosso amigo Napoleão 3, 2, 1 Solta Olá a todos Meu nome é Napoleão Bonaparte Casado e divorciado Com o Jesse Moussa Revanada Tenho uns 57 anos E estou aqui No fame Orshame Para ganhar E também Para encontrar Uma mulher Que faça A frente O Jesse Moussa E também Para perceberem Que eu sou Ainda para mais Eu no outro dia Vi o Vita Pimboil No first date E senti-me Motivado Para também Participar Mas por enquanto Participo apenas Do fame Orshame Eu Recentemente Fui Despedido Da polícia De Los Santos Quando eu Se calhar Era um dos Que mais Preendia E ainda Não consegui Superar Isso Tentei Recuperar O meu emprego Mas não Me deixaram Ainda Para mais Ele chegou De mim Foi Júlio 15 anos Afirmativo Já estive Para dentro O taco Me fez ser Ramputado E eu Ramputado Fizeram Pronto Então eu levo O Simão Acho que é tudo Eu também acho que é tudo Até já E ninguém gosta De mim Principalmente As mulheres Apesar de Eu Ter aqui A companhia Com os meus Porcos Com a Porquinha Peppa Do meu lado Direito O pai Do meu lado Mais Ao direito A mãe Do meu lado Esquerdo E um Javali À minha frente Ali atrás Também Temos o meu Golfinho Que estava em dias De extinção E eu Trouxe-o aqui Para casa Para Para o Acaranciar Ele Ele Está A Embernar Completamente Porque ele está Em estado De estátua Mas eu Salvei O Do Oceano E para Mim É uma História Muito Motivadora E Emotiva E Emocional Pelo Facto De eu Ter Trazido Um Golfinho E Salvar O Do Oceano Pouco Barulho Peppa Então Eu O que é Que eu Vou Fazer Se ganhar Um Fame O Cheiro Vou Ofrecer Prendas Aos Meus Dezoito Filhos E Vou Ofrecer Especialmente Uma Nova Casa Aqui Para O Amigo Golfinho Vou Tentar Comunicar Com Ele Agora Está A Ibernar Por Isso Ele Não Fala Muito Mas Eu Tenho A Certeza Que O Diário Que Ganhar Do Fame O Cheiro Conseguimos Lhe Dar Um Lar Principalmente No Arranho Céus Parece Bem Ok É Que Agora Está A Ibernar Por Isso Fique Aí Estou Juntinho De Saber Atuação E Vota Ora Bem Ora Bem Ora Bem Senhor Napoleão Uma apresentação Que eu Ainda não tive A oportunidade De ouvir Mas quero ouvir O mais depressa Possível Fui só vendo aqui as imagens Senhor Napoleão Um contador De histórias Fui vendo ali Alguns animais Na sua apresentação São seus amigos São meus animais São Ok Cuida deles É isso São Amigos Ok A pepa É maior de idade Por isso já saiu de casa Ok Ok Senhores jurados Vamos deixar aqui com este homem Que é um contador de histórias Estou ansioso para ver o que é que vai sair daqui Portanto vamos dar fogo à peça Falem com o homem É alguém que te pergunta sobre o golfinho Tenho bastantes Como é que conheceu o golfinho? Para o golfinho Eu fui andar de barco Viu Iiii E eu Oh Eu fui atrás dele Com o meu arpão Depois tive pena de o matar Por acaso Então Eu vi que ele estava em vias de extinção Peguei numa corda Numa rede E trouxe-o para casa Ele desde que chegou a mim a casa Começou Sei lá Parecia que o coração O bateu bem-me forte Que ele até saltava E depois parou completamente Ou seja Ele deve estar aí a mordar Durante os meses de verão Porque é quando a água de lá Está mais quente No oceano Então eu estou à espera Que seja inverno De ele acordar novamente Bom Eu acho que já começou Eu acho que ele já está Eu acho que ele já está a fazer O espetáculo ou não? Se calhar Pois Já está Então Mas o golfinho Não cheirou mal? Sim Aquele cheiro a peixe Mas o Deve ter sido a Jessy Bus Que não lavou Entre as pernas O golfinho não tem pernas Bom Então Jessy Bus A minha mulher Está chamada o golfinho A minha mulher A minha mulher Não é cá confundida Com golfinhos Ela é uma baleia Não é confundida Com golfinhos É uma baleia É uma baleia Sim Ok Então Mas como é que o golfinho Fazia? Ih 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 Espetáculo Olha lá Como é que se joga o golfinho Para pedir-me a leia O golfinho Eu acho que eu fiz fazer Um mergulho com o Aurélio Pá Eu estava a ter apanhado A leia de um golfinho E não sabia como é que lhe havia a dizer Pá Pá Normalmente Eu tipo Eu ponho o dedo no nariz Meto a língua Na nariz oposta E faço assim Como é que é? O dedo no nariz E qual é como? O resto? O dedo esquerdo Na nariz na esquerda Ok Tentar pôr a língua Na nariz na direita E depois falo Qual que foi? Que eu vejo E fica assim Eles percebem isso Qual que foi? O dedo esquerdo Consegui não Como é que é? Como é que tu faz? Ou seja O dedo esquerdo Na nariz na esquerda A língua Na nariz na direita E depois falas Tipo Oh Algo 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 Mas não falei muito alto Que a língua aparece aí Ah Olha Eu consegui fazer aqui para mim Pronto É uma posição Coisa Mas Então Lá está o meu puto O cromo x Está desaparecido Ele Ele Pergunto Era o meu Era o meu filho E pronto Só que o cromo x Tem uma coisa Engraçada A Jessy Diz que eu sou O pai dele Mas ele Deixou com o carro Do Pedro Pina Ou seja Com uma arma E já com o óculos Só Por isso O miúdo não é bem De certeza Eu já disse isso A Jessy Diz que ela fugiu Entretanto Eu descobri Que o meu outro filho Tinha morrido E aqui A Carolina Já sabe Da história O Loroxencio Tanto tempo Perdido com ele Para depois morrer Mas dou tempo Para morrer Mas que eu A manhã Apanho outro caracol É o meu filhado? Sim O caracol O meu filhado faleceu? Sim Mas eu A manhã Vou buscar outro caracol Sem qualquer problema Entretanto Eu também Sou domador de vacas Domador de touros Eu Não tenho uma quinta Porque não tenho Cercas à volta Mas pronto Isto é a minha vida De campo Mas olha Por acaso Eu no outro dia Ali na revista Sabem a história Da ovelha doli Exatamente Aquilo Aquilo deve ter Ali qualquer coisa Do ADN Que eu também Não percebo bem Eu ao pensar nisso Eu cada vez Pensei mais nisso Da coisa do ADN Ou seja Porque as pessoas A diva do ADN O que é que é o ADN? Pergunta a vocês O que é que é o ADN? O que é o ADN? Também não sei Olha Tem cara de biólogo Por acaso Portanto Ou seja Eu sinceramente Acredito Que entre nós Há por exemplo Pessoas duplicadas Ou seja Por exemplo Temos ali o cameraman O cameraman está aqui Mas há outra pessoa Tal e qual Como o cameraman Noutro sítio qualquer E eu consigo provar isso Porque Espécie de clone É isso? É clone? Estás a falar? Eu consigo provar isso Porque Eu acabei daqui Eu cheguei a ligar Para o Elder Ele disse que ia demorar 5 minutos Demorou 10 Por isso Eu acredito Que quem esteja aqui Não seja o Elder Por isso Eu vou ligar ao Elder Ok Foste Já vêm Já vêm Umas históricas Isso que não Que não o interrompo Elder? Sim Alô Quem é? Sou eu O Napoleão Tudo bem? Diz Então Olha Estou de te ligar Porque Estou de te ligar Porque estiveste num evento E só que eu vou me confirmar Era ser um evento Entre homens Encontro entre homens Tu por acaso Participaste ou não? Eu acho que sim Participei claro E também estava lá o Julio Gostaste por acaso? Gostei Pá Divertimo imenso Eu gostei muito E vou repetir Pois imagino que repetias Tu depois de ter estado com o Julio A fazer o truca-truca Não é? Houve pessoas que te viram Assumir as caldas E ir para um quarto de cima Quem era essa pessoa? É que Quem era mesmo? Quem era? Não sei Por acaso não sei Mas porquê? Qual é essa pergunta? Desculpa A alerta-te a interromper Mas sinceramente Eu não estou a perceber Nada de nada Ok Eu estou aqui No frame of shame Lembre-me de ligar-te a ti Já tenho a Carolina Olhar para mim De uma forma ou assim O que é que se faz Normalmente Quando se sobe Ao piso superior E entra-se num quarto Com um homem desconhecido Sei lá Depende Pode ser Fofiças De fofa Sei lá Essas merdas Sim Mas qual é essa pergunta? Afinal Sinceramente Estava curioso Com o que aconteceu Nesse Desse evento Porque Eu não sei quem é o homem E tu também Não queres dizer Tudo bem Mas Desculpa Estava bem a perguntar isto Não te queria perguntar isto Mas O que é que O que é que ele te pôs Nos teus orifícios? Objetos Objetos Oh, é Por amor de Deus Toda me digas Que ele está não A pôr objetos Desculpa também Estar-te daqui Mas Caralho O homem Meteu-te Objetos Nos teus orifícios O que é que foi Para o teu orifício Traseiro Então Ou seja Aquilo que entrou-te Pela tua Caminada Nessa noite É que Desculpa lá Eu estou super curioso Que isto aqui Não me passa Pela cabeça Costoletas Vitela Mantas Almofadas Um sacama Um piaçaba E pouco mais Não era mais que isto Pouco mais Daqui a pouco Tivemos aí Um perfil De alegre Tivemos aí Um cofre De um banco Para a quantidade De coisas Depois E tu Como é que se chama Aqueles gajos Que fazem tudo Que não têm contrato Nem nada disso Como é que se chama Tu Tu és um desses gajos Como é que se diz isso Freelancer É É isso É mesmo essa palavra Que tu também procura Porque Tu Tu és o autêntico Freelancer Quer dizer Somos ao quarto Ele faz o que quer Contigo O que é que Tu achas Por que é que tu achas Que eles fazem isso Uns aos outros E tu foste apanhado Apanhado Nessa situação Não é Sei lá Gostam Gostam-se uns dos outros Isso Pouco me importa Por momentos Eu por momentos Pensei que tu Tinhas sido Estavas sei lá Amém Mas afinal não Pouco te importa Por amor de Deus Oh Hélder Então tu Tu és mesmo Tu és mesmo Como é que é Um freelancer Tu és um freelancer Eu sou Um freelancer Pois és Tu és um autêntico Freelancer Uma coisa Também Surgiram Comores Com Horácio Pindos Péres Estava nessa festa Não é A mesma pessoa Que me fez ser despedida Também estava nessa festa É que Estou aqui A ligar-te aqui Do Femores Estou aqui A fazer A minha audiência Que eu ia cantar E tudo isso Mas lembrei-me De ligar Uma coisa E o que é Que é o Horácio No meio Disto Disto tudo Então o gajo Trabalha por si E vai Para as merdas Ou seja A língua Das merdas E vigilo A noite Que terá sido Olha Está aqui A Carolina A chamar-me Olha Ok Hélder Um forte abraço Tu fica bem Olha uma coisa Olha para cima Estás a olhar Estás mesmo Não estou a ouvir Estás com pouca rede Olha a chamada A cair Pronto Foi esta A minha atuação É pá Incrível Incrível É pá Calma lá Antes de mais Deixem-me falar Atenção Posso falar? Posso falar? Pode Pode Com licença Antes de mais Parabéns E vou apresentar A queixa de ti Na polícia Porque Este cabrão Gravou uma chamada Claro que não foi isto Não é? E fodeu-me Verdade ou mentira? Não sei Isso fica entre eu e tu Eu tenho a certeza Que a chamada Foi como foi aqui Estás a tentar Em proteger-te o couro Olha que já sabe Das tuas sorumas Bem Que venha a votação Eu não sei o que é que dizer Para mim É o fame Mas Não sei onde é que Eu vou encaixar isto Mas talvez Na Liga dos Últimos Também Não sei Liga dos Últimos Comédia Se calhar Comédia Exatamente Para mim É incrível Olha Hoje Hoje vamos fazer Uma coisa diferente Lá no público Vamos fazer assim Eu desafio A todos que vocês Estejam em casa Em vez de fazermos A votação Aqui neste canal Do Femor Sheima Não é? Em vez de fazermos Pela via Do Femor Sheima Nós Lançámos Um Instagram Um Instagruma Não é? Como se chama o Instagruma Ou o que é E então Vamos fazer A votação No Instagruma Que a produção Vai pôr aí O link Para todos votarem Naquilo que se chamam Os Story InstaStory InstaStory Sim InstaStory Portanto Vamos falando aí com o senhor Enquanto eu Eu vou com a Paulinha Eu acabei de votar E enganei-me Tu não podes votar Sim Enganei-me Oh que tonelho Tu não podes votar Tu fazes parte do júri Pois é Não posso votar Mas quis ser um gajo participativo E fiz merda Pronto Está resolvido Para mim é um grande fame Eu adorei É fame É fame É fame Fame com F Carolina Obrigado Eu estava um pouco nervoso Por mim Isto é um autêntico fame Isto foi incrível Grande da Napoleão Parabéns Acabaste de passar Na próxima fase Obrigado Obrigado Nós vim buscar O teu bilhete Obrigado Ainda assim Sim senhor Eu tenho que louvar O teu trabalho De semanas E semanas De Pesquisa A separação A cada vez que falares comigo Podes estar a ser gravado O que é que disseste? Já sabes Qualquer telefone Que faças comigo Podes estar a ser gravado Acho que é melhor Encontrá-me Tipo em parques de estacionamento E tudo isso Quando não sês gravado O teu caralho Estás lixado Olha Oh Ai Olá Toma toma Pega Pega o papel Obrigado Obrigado Botão dourado Botão dourado Mas estás a usar com o que? É botão dourado Ah tu não levas o papel? Anda embora Olha Deixa eu ver Sem alergo Para bem Tivemos então agora aqui O nosso primeiro contador de histórias Parabéns ao homem Um dos grandes candidatos A levar as 30 mil euros Parabéns 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 Olha lá Que nós já estás ao barulho A Júlio De seguida Qual vai ser a atuação? Somos nós Opa Finalmente 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 Desculpem O atraso hoje Foi um pouco da minha parte Meia hora 40 minutos Fui eu o responsável Tive aqui um problema na minha vida Que não pude mesmo alterar Portanto Julinho E Ruxinho Opa 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 Eu venho De Portugal Opa Eu vim de a ver-me Portugal Mas já estou cá Meio aninho Sim Estou orientado Opa Opa Também, não é? Estou a dizer? Também trabalho no Barreira Xote E sou multifacetada Sim, senhor E o Júlio, o que é que faz? Sou o dançarino do Vanilla Meu Deus, roças no inox, não é? Não é, Júlio? Gostas de roçar? Roças no inox? Vamos ver qual é que será o teu futuro depois desta atuação Meus meninos, toca a entrar já agora O que é que eu gostaria de mil euros? Eu ia fazer um amor com muitos homens Ah, senhor Júlio, não era depois de jantar para comprar o Vanilla? Ah, para não comercia E esse garanchinho? Apoiava o senhor Júlio, não é? Sim, o prémio é para os dois Vamos embora então, vamos lá ver se conquistou os jurados Opa Não, eu só faço com o teu Agora não faço com o teu Ora bem, meus meninos jurados Hoje temos aqui uma grupeta de dança Olhem só o estilinho Ora bem, sem mais demoras Vou lançar a vossa Apresentação lá para casa Paulinha Vocês não saem daí Em 3, 2, 1 A ação Olá, sou a Paty Tenho 24 anos Sou cabeleireira E tenho uma grande paixão pela dança Olá, sou Júlio Silva Tenho 59 anos E sou dançarino do Vanilla Sempre tive uma grande paixão pela dança Mas apenas dançava para o meu namorado Me abandonou Ele teve que ir trabalhar para outra cidade Então, como deixei de ter alguém para dançar Decidi ter umas aulas de dança com o professor Júlio Juntei-me a ele Tenho muita pena que ele não possa estar cá para me ver Para me dar apoio Mexe muito comigo isso Mas tenho certeza que se ele me visse Estaria orgulhoso de mim E estou cá para dar tudo por ele E também por mim A altura Conheci a minha almazémia, o Rebeque Ele levou-me a passear Depois deixou-me no monte sozinho E disse assim Agora tens de me encontrar pelo cheiro dos meus boxers E eu nunca mais o encontrei Acho que ele levou os boxers Epa, o que é que estás a fazer, pá? Já te disse, o que é que estás a fazer, pá? Souza-te demais Peço imensa desculpa, senhor professor Mas assim, livre Liberte, sim, da igreja Estás vendo? Nós entramos na sala Vamos conquistar o coração dos júris E do público lá em casa E preparem-se Nós somos os tigres Tigres Esta é a minha vista Senhor Júlio O grande professor Liberta-te, mulher Liberta-te Sim, senhor Sim, está bem Roxinho, aprendeu muito com o senhor Júlio, não? Então aprendi Como ela dá-me nas orelhas Antes das orelhas Com outro lado Ora bem, meus meninos Deixo-vos à mercenas chorados Lindos e boa sorte Boa, né? Seja Júlio Então digam-me lá Porque é a escolha deste nome Tigres Isto é por causa do vestuário de tigres Estás vendo? Porque a gente é uma fera Juntos Somos uma fera imédica Muito bem Tenho habilidade Não posso estomparem a dizer Então nós somos uma fera Então queres dizer que eu ia me chamar feio Quando quer esta roupa? Não, mas também é porque eu tenho O meu pai é meio cão Estás vendo, meio traçado Eu fiquei com a raiva dele Mas eu acho que é o meu tato correto Sim, Júlio Se calhar me não é jeito de passar para a atuação Sim Pois E vocês asseram muito? Menso Já por aí é o mês Ok, espetáculo Estás preparados? Claro, claro Eu tenho treinador possível Pai, eu sou mortinha por ver isto Eu nem quero perguntar mais nada Porque eu quero mesmo muito ver É pá, pois eu também Eu também Pode quiserem Pode quiserem Tranquilhe Vamos lá, então Seja legal Ei, ei Ei, peraí Se calhar me não vir mais para a frente, não? Acho que está visto assim Tá bom? Acho que está fixo Do you really think I just forgive and forget? No After catching you with her Your blood should run cold Música A gun to your head, head, to your head Now I see the red, red, red Did you really just say, she didn't mean anything, oh I remember those words when I called for your soul, your soul Know that you, you dug your own grave, now lying in it You're so cruel, but revenge is a dispenser cold I see red, red, oh red A gun to your head, head, to your head Executioner style, and there won't be no try Don't you know that you're there, oh yeah All I see is red, red, oh red Now all I see is red, now all I see is red I see red, 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 red A gun to your head, head, to your head A gun to your head, head, to your head A gun to your head, head, to your head Now all I see is red, red, red Hello! Oh my goodness! Ela ainda está ali meio do lado da X! O Orale até está em pé! Meu Deus! Eu queria ver isto como deve ser! Não ficou para o bem do céu daquela ave! Perfeito! Eu vi de tu, Orale! Eu queria saber se podia dar uma palavrinha no instante, para a câmera, já que estou cá daquele lado menina, daquele lado daquele lado para aquele rapaz então então eu queria aproveitar este momento em frente às câmaras para fazer um agradecimento enorme a todas as que me proporcionaram estes momentos únicos e especiais é de coração cheio mesmo que termine esta apresentação e é com todo o carinho que estou nesta cidade para vos servir e ajudarem tudo o que eu puder e queria fazer também um agradecimento muito especial ao senhor Júlio bravo bravo queria mesmo fazer um agradecimento especial ao senhor Júlio desde que nós cruzámos aquela primeira vez no hospital que eu ainda estava a fazer a estragem nessa altura eu percebi logo que era uma pessoa incrível eu estava toda atrapalhada sem saber cuidar de um paciente e vou ser todo atrapalhado pelo seu jeito de ser apesar de sermos de idades diferentes e vivências diferentes a gente tem muita coisa em comum terendo o facto de gostarmos de meninos jeitosos a outra coisa que temos em comum é o coração enorme sempre que estou consigo sinto vontade de lhe agradecer por tudo mesmo acompanhou todos os meus desastres amorosos e nunca me abandonou por nada eu sabe o que mais posso dizer que naquela fase que eu me sentia insuficiente eu só queria ir à procura do hotel e a pessoa que eu tinha mais receio de dizer a pessoa que mais me gostou de despedir foi de si não sei porquê mas começaram-me a escorrer lágrimas grandes e grossas pela cara abaixo e basta ligar para si e você vem ter logo comigo é incrível a pessoa que é eu consigo não ganho mesmo sonho de maneira nenhuma posso, passo o tempo a rir o trabalho pode correr mal pode ter corrido o dia super mal mas posso estar exausta mas logo que eu vejo já me estou a rir é mesmo bom a leveza que sinto quando estou consigo a positividade que transmite e é mesmo incrível eu vejo o seu brilho a quilómetros de distância e resumindo e concluindo o que eu queria dizer é que você é o meu pilar sentir sempre a sua compaixão levou-me comigo consigo levou-me consigo para todo lado sei que nunca se esquece de mim como eu nunca esqueço de si tenho de lhe agradecer por todo o apoio por todo o carinho e atenção que me dá e para vocês aí em casa esta química e complicidade que puderam ver na apresentação é a química e a complicidade que eu sinto sempre que estou com a senhora Júlia é com orgulho que eu digo que o meu parque de dança é o meu melhor amigo senhora Júlia obrigada por tudo de coração bravo bravo o Júlio vai safar primeiro que eu gostou de ser oh Júlio acho que estás com mais sorte que eu ora bem palavras bonitas aqui de roxinho para Júlio e é isso que às vezes é o mais importante às vezes não é o mais importante não é nesta cidade de Los Santos as pessoas conhecerem serem amigas dar-nos todos bem e tirar grandes lições e companheirismo desta cidade e quem sabe mais portanto um grande abraço a todos os que acompanham também este programa um grande abraço a vocês dois obrigado por este momento lindíssimo agora resto ao público e a todos em casa que podem votar no Instagram para uma vida real que é o que nós vivemos aqui em Los Santos cabe a vocês o papel não é? Jorato bom eu estou derretido estou completamente derretido e se não tivesse a tua número roxinho eu podia tu agora mas tens o meu ai Júlio eu tenho mas roxinho enfim bom não vou falar eu adorei para mim é um super fame muito obrigada sério roxinho vai continuar a fazer olhinhos que o o Aurelio vai matar a final eu estou com uma lágrima nos olhos papo abraço até que se sente este preenche então ai meu Deus pensa assim pensa nesse sentido estás a ver é assim que vais ganhar não nada disso nada disso eu sou imparcial sou imparcial estava cheia de bichos carpinteiros aqui estás a levantar tu quase não te aguentavas estava fiquei maluco fiquei maluco fiquei completamente maluco bom pronto digam vocês vossa justiça no instagram 83% votam na passagem deste dueto à próxima fase gostei imenso acho que vocês têm uma química muito boa vocês conhecem-se e sabem mover-se elegantemente e coordenação incrível gostei imenso para mim é um fame é pá eu vou ser honesto eu só olhei para a Ruxinha dançar porque não achei muita piada aqui ao Júlio fazer este tipo de dança e também viste para aqui com essas botas e com esses boxers de igreja não achei muita piada o sincronismo deles estavam certinho que dançaram com o outro pá se estavam certinho já não eu não vi só olhei para a Ruxinha que não queria estar a olhar aqui para o Júlio eu vi tinha ouvido para mim não sei de mentiroso não 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 vinhas cá com essa história viste com que olho está mas temos com o peito virada para cá não 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 para mim para já não tem habilidade nenhuma que tu és pai com umas botas e com uns boxers para mim não tem jeito nenhum pá mas gostei gostei de ver a Ruxinha dançar assim e do gesto bonito que ela tem com o Júlio pá eu gostei dos dois obviamente gostei da Ruxinha eu gostei das palavras dela mas eu acho que eles estiveram muito bem pá eu gostei imenso dos dois Júlio para mim é filmativa e incrível não fiques triste Júlio tu tiveste que foi para combinar comigo eu li a pequenininha olha o Napoleão vocês foram o clone da dança um com o outro estavam se organizando Júlio olha para mim olha para mim olha para mim foste magnífico ok não ligues as palavras mas tu querias saltar em cima da menina caralho foda-se o que é que é que é as patas é o que é que é o que é o que é o que é o jeito que ele dá foda-se deixa o meu amigo como ele quer olha ele já está abraçado foda-se foda-se o que é isso vai lá dar uma palavra ao homem não 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 anda lá pá gostei muito gostei mesmo muito obrigada muito obrigada nada então é sincero parabéns aos dois siga Júlio siga o caminho para a próxima traz um o papel o papel o papel o papel é antes que eu ir buscar o Orsénio para a próxima traz uns ténis e uns calções na minha esbraia assim pá estou gostado de ir lá a verdade eu não pá esquece-te toma o papel agora a Rocinho se ela puder dar uma voltinha eu não importava nada é uma voltinha ao Rocinho vamos dar os três uma voltinha não não tu podes dar tu Júlio dispensa pode até já ser com o papel dá-me ao papel Júlio quando tiver um tempinho passa no cabeleireiro a gente dá uma voltinha lá é nós dois sim trata-se a cabecinha numa cabeleireira claro cafezinho também tudo o que quiser espetáculo está feito parabéns Júlio tigraça que são parabéns os participantes que passaram a próxima fase corram bem não é meus meninos corram bem correu foi um espetáculo foi um espetáculo parabéns e que para a próxima corram ainda melhor meus meninos muito obrigada próximo quem é quem é ele é roxinho olha dando a tua sorte ai meu Deus eu fico maluco olha lá que ele é muito nova e qual é agora a sério estou com um caso confuso este senhor qual é o seu nome costatinho já está bom caralho costatinho já estás bom porra estás para trás diria costatinho para trás está dentro dos dois roxinho é minha sou sempre o número dois caralho sou sempre o número dois escreve senhora dá-se lá para dentro portanto vamos ver não era Ana Ali dá-lhe para eu acho que ele tem uma hipótese com alguma que ele vai fumar o álcool o rabino já falou comigo é tudo mentira Ana Ali vamos ver se vai correr bem ou não isso só os jurados é que podem dizer confia em mim vamos embora vamos embora jurados juradinhos jurados juradinhos temos aqui Jeff o americano com 34 aninhos ora bem vamos ver a publicidade do senhor Jeff a senhora Paulinha hola hola sim Helder tu mete lá a publicidade faz favor em 3 2 1 ora 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 1 0 ora 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 Você pode se perguntar quem nós somos. Nós somos a voz do Mute. Nós somos os olhos dos que podem ver a realidade. Nós somos a esperança do Oplos. E o seu worst nightmare. Nós não estamos em controle aqui. Nós somos. Mesmo se você tenta nos parar, você não pode. Nós podemos fazer o que nós queremos. Nós somos livres. Nós somos um. Nós somos unidos, sem você. Você é como um mouse que pode se levantar. Nós não vamos fazer você físicamente, não mentiramente. Você é seguro. Mas você faz um passo errado e tudo vai errado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Algo imprevisto? Estamos aqui em direto. Talvez uma brincadeira. Nada mais aqui da produção. Ou também aqui... Bem... Há quem lhe chama os Jarkers. Isto é tudo uma brincadeira. Portanto, talvez uma série a não perder. Já diria o outro, Sr. Jeff. Não é como se costuma dizer... Como é que se chama aquela série dos zumbis? Ou o que é? O Walking Dead. O Walking Dead. Não vais querer perder The Walking Dead 10 10 de outubro na Moveflix. Mais ou menos isso. Portanto, se calhar vem aqui um bocado, um spoiler que tivemos de um filme, digo eu. Ora bem. Agora sim. Senhora Senho, Senhora Senho. Está aqui o Polícia de Poder para metermos pausa. Vamos lá para casa. Em 3, 2, 1, dá-lhe a minha vida. Hélder, para, 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 Hélder. Miguel, tenta controlar aí fora. Vamos fazer uma pausa. A Polícia está dizendo que temos de fazer uma pausa. Ok. A Polícia? Bom dia. Sim. Não é preciso. Um sete me quer toda a gente fora do mês bancarinho. O diabo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boas boas, então. Tenho a calma. Só preciso de falar com os organizadores. Os organizadores, se vai chegar. Está baixo. Foi uma brincadeira. Organizadores. Está aqui o Sr. Orsénio. Está aqui o Sr. Orsénio, pô. Vem cá, vem cá. Queria ver o que vamos entrar nos disto, mas? O Sr. Orsénio disse que houve um hack ou alguma coisa assim. Deixa eu vir. Não percebi nada. O que é isto, pá? Não sei, não sei. Vamos dizer que isto foi uma brincadeira. Ocupamos pagos para meter esta publicidade a um filme ou o canal. Está a saber? Ok, ok. Tu tratas disso, não é? Eu dou um pouquinho para ler. Ok. Eu depois mando para ti. Mendo para eu. Ok. Vamos então lá. Vou ouvir falar atrás, se calhar. Sim, sim, sim. Leia. Está bem, mano. O Ramiro não vai poder chegar aqui. Malta que está aqui, por favor, põe um bocadinho até lá fora, se acham bom, hein? Vitor. 16, daqui a um 7-1. Levem o pessoal lá para fora, se acham bom? Ok. Malteita, malteita. Seguimos, senhor. Ok, ok. Então, sou Marquina. Então, o que é que aconteceu? Desculpa. Na verdade, é isso que eu gostava de saber. Como é que funciona aqui a transmissão? É assim? Que nível de segurança você tem? Ah, pois, isto é. Nós alegamos aqui o espaço, não é? Isto está a ter a segurança necessária para tudo. Isto, pelo que eu percebi, isto é um patrocínio que nós temos de uns gais que estão a fazer um filme ou uma série ou o que é. Ah, e então querem meter... Eu não estava a ouvir nada do que estava a passar, mas querem lançar a série e então aproveitar aqui o programa. Não sei se vocês querem sair. Gente a ver em casa, né? Gente a ver aqui. Pronto, e lançaram o filme. Pronto, e estamos a ser pagos, não é, Sérgio? Exatamente. E é preço de ouro. Isto aqui está um espetáculo, por acaso. Vamos lá. Temos alguns... A transmissão, o sítio onde é emitido, é aqui nesta sala? É aqui, é aqui. É, exatamente. É aqui, esta é... Quem é que teve acesso a esta sala? É a coisa mãe? É a máquina mãe, não é? Tão dois carros de terra ligados lá abaixo até a circunçada. E depois tem dois computadores em baixo. Que é o que faz a transmissão via remota satélite para casa e para todas as televisões lançantes. Exatamente. Temos uma equipa do Carazes para que organize isso tudo. Aqueles ordenadores é com eles, pá. Quem é que teve acesso a esta sala? A sala dos ordenadores? É só o Vítor e o Mateus e o Óscar, pá. Eu vou precisar de nome de cada pessoa que tiver nesta sala. Que teve acesso a esta sala. Sim? Claro, claro que pode. Para mim não pode. Faça ideia, não faça ideia. Agora, portanto, Óscar Alho. Só vim agora só. Só vim agora. Vítor. Ó Vítor, qual é o teu segundo nome? Nós queremos evacuar, então. Vítor. Sim. Qual é o teu segundo nome? Último. Vítor, Octaviano, Octaviano. Vítor, Octaviano. Mateus Oslavo. E temos o nosso segurança, que é o Jeff e o Vitorino. Mas o Vitorino mesmo está cá. Ele teve que ir por as vacas lá na rua. Aquela vaca estava para parir. Era um bezerro. Acho que a vaca estava com um problema até agora no parto. Estava-lhe só a sair as patas para fora e os corros não saíam. Ele disse que não podia vir ao espá. Muito bem. Alessandro, também cá estava, certo? Estava. Certíssimo. Bom, vou explicar assim, mais ou menos, visto que isto foi tudo no repentino. Inspetor-chefe, coordenador do Departamento de Polícia de Los Santos. Inspetor-chefe do Núcleo de Investigação Federal. E isto foi um alvo de, possivelmente, um aquiamento. E esta emissão que acabou de passar na televisão foi a consequência desse aquiamento. Não acordei. Penso que não haja nenhuma ameaça. Podem continuar com este evento. Vamos ser imunizados, é isso? A partir de agora vamos abrir aqui uma investigação sobre este caso. E, possivelmente, serão contactados. Vamos ser imunizados, pronto. Orseno, temos que ir buscar algum. Ah, pois. Você é organizador disto, certo? Sim, sim. Como é que se chama? Arsénio Costa. O meu nome é? Arsénio Costa. Arsénio Costa. Ok. Sr. Arsénio, pode me dar o seu contacto se você chama? Claro, com certeza. Ora, portanto, 197. Certo. 641. 4871. Arsénio Costa. Quais é que são os últimos números? Os últimos? É o 4871. Ok. Prontíssimo. Bem. Pronto, mas se quiserem o meu nível e por causa da denunização, depois é só contactarem-me. Sim. Depois falamos mais. Depois o dinheiro é distribuído pelos... Temos que ir buscar... Eu preencher a papelada para depois ativar o seguro aqui do espaço e do evento. Portanto, nós temos um seguro instalado. Vai para 200 mil euros ou o que é. Não vou incomodar mais. Ok. Pode continuar com o vosso evento. Você vai ficar lá para fora, não? Não. Vou trabalhar. Não? Ok. Pronto. Obrigado. 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 Olha, agora... 1.16 e 1.17. Estou-me a ligar em anónimo, opá. Isto está tudo sob controle ou o quê? Oh, caralho. Eu fui arrebatado pelo que ligaste o vídeo, caralho. Ah, pô. Hoje à tarde. Não te lembras hoje quando estava o pé? Um ano que tu estavas lá era que era a Mariana, caralho. Espera aí. Estou sim. Estou bem, obrigado. Estou a trabalhar. E? Não sei. Olha lá, não podemos ter um deitezito hoje. Bom dia, noite. Gostava, gostava. Esteve mais ou menos. Andou aqui, veio aqui ver se estava aqui alguém para o vídeo. O que é que diz? Sabe? Olha que o amigo dele é que não está muito feliz. Foda-se, abre, caralho. A sério, está ali para fora. Da onde? Oh, pai, não sei lá o caralho. O que foi? O que foi? Fuge! O que é que se passou? O que é que se passou? Eles disseram que podia reventar. Estão caindo. Viram? Seu alguma chamada. Diga. Seu alguma chamada. Seu uma gravação, recebi uma gravação. Recebi em Antónimo. O que é que se passou? Vamos continuar. Dizia que este... Podia reventar um dia, oh caralho. Vejam lá isso, papo. A gente continua o programa, que a gente... Até este cabrão de carro, ali, estou subedido. Oh, senhoras e senhores, não é melhor a gente reforçar aqui o estabelecimento? Sim, é melhor. A questão é que... O estabelecimento já não dá para reforçar mais. Ah, dá. O Alexandre vai gostar a forda do exército, caralho. Não adoro. Eu penso... A gente uma arma para a mão fica aí a porta. Penso que já não há nenhuma ameaça. Só que é assim, eu vou precisar das datas dos restantes eventos. E... Ok, isto é todas as semanas, ou aos sábados. Agora, pá, nós vimos continuar isto, cá, malta, que tem um trabalho. Eu vou ter que falar com todo o departamento e com todo o núcleo. E depois... Calhar o melhor era nós depois marcámos uma reunião, ou assim, não é? É, exatamente. Era porreiro. Marcámos uma reunião, falávamos daquilo que aconteceu e tal. Ok? É melhor, é. Ok, vamos meter as fotos. Olha lá, oh Toninho, o que é que estás para aqui a fazer? Oh ignorante, estás a ouvir a conversa, isto é para ti. Ai, não está a fuzir. Vai, vamos retomar ou o que? Vamos retomar. É para retomar? Ah, está controlado, não se preocupe. E que pá? Tudo aos vos lugares, bora, bora, bora. Oh senhora senhora, não entrou ali e tal. Aonde? Não, 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 está tranquilo pá, está tranquilo. Bora, bora todos aos vossos lugares pá. Mas, oh, oh, mas alguém precisa escolher o que aconteceu? Oh pá, eu explico depois, no fim a hora. Temos que continuar com o programa pá, que o pessoal que tem que ir embora pá. Mas, mas está tudo bem? Aos lugares, aos lugares. Agora está, agora está. Ai, como caralho, dois. Então, se isto arrebentar, pronto, arrebentou, né? Não, não, não arrebenta, não. Está lá a polícia já fora, controlar. Eu vou fazer uma reza. Ah, então, a polícia não arrebenta. Está bem. Ok. Ah, a polícia disse que para a gente agora não precisava de preocupar, que não ia arrebentar nada e que estava tudo sob controle. Ah, ok, ok, pronto. Oh senhora senhora, eu acredito mais na polícia. Então, o que é que se segue agora? Ah, o senhor já espera. Oh, Jeff? Sim? Sério, eu posso fazer aqui só um check sound? Pode, pá, fala aí bem com o Vítor. Vocês conseguem ouvir isto, pá? Ouvem bem? Sim. Ouvimos, ouvimos bem. Ainda bem, ainda bem. Oh pá, trouxe aqui uma cuna no bolso. Ah, atacou a bomba. Se calhar eu não sabia, Rô. Os ganchos. Ah, atacou a bomba, explosão, bomba. Ah, já estou a perceber. Candinha, fala baixo, pá. Oh, quem é que está aí a tomar conta lá fora? Eu, sou eu. Oh pá, oh Miguel, deixa a pessoa para falar baixo aí, que eu estou a ouvir daqui o Candinha e o Paulo Dias, pá. Ó, Dinha, fala em baixo, já chegou. Agora também te estou a ouvir a ti. Não sei, apão. Eu sei que eu mandei um berro. Não sei, eu não consegui pôr os vídeos, não consegui pôr os vídeos e que eu estou a encarregue dos vídeos, ok, Vito? Ok. Agora chamo por ti. Ok, ok. Pá, tu maluco. Toma. Ela, ela, é a mandar a gaja embora. Ok. Malta, estão prontos? Estão prontíssimos. O quê? Está tudo aqui. Não entrou aqui ninguém estranho, foi não? Não. Alguém já entrou há bocada, eu parecia muito, pá. E eu? O outro, o outro, o outro, aquela estranha. Bem. Arsenio, se calhar mandávamos depois aquilo só no fim, pá. Para não atrasar as atuações dos rapazes, não é? É melhor, é? É, vamos lá agora. Bem, malta, estão preparados para voltarmos em direto? Valeu, está? Preparado? Vamos já entrar em missão. Eu dou dois palavrinhos e mandamos logo o Vitor Metal e logo os... Os... A tua apresentação. É Jeff, né? Jeff. Exatamente. Estás? Estás? Estou, estou, estou. Ok. Três, dois, um... Bem-vindos, caros ouvintes, caros espectadores. Tivemos aqui um probleminha, mas nada que não se resolva. Está tudo em serenidade. Muito, muito obrigado. Nós, que estamos aqui com o Sr. Jeff, vamos mostrar-vos o que é que ele tem para nos dizer. Até casa. Um até já. Olá a todos, o meu nome é Jeff Mumford, tenho 34 anos, trabalho para a Arsenio Produções e hoje estou aqui no Fame or Shame. Eu sou ex-militar das Forças Armadas que, infelizmente, foi expulso sem... Sem... Sem causa alguma. E, após a minha expulsão, eu entrei em depressão e, passado alguns meses, a minha mulher faleceu. Fiquei bastante mal, deixei toda a minha raiva ser consumida pelo álcool e pelas drogas e, desde que cheguei aqui a Los Santos, estou a tentar endireitar a minha vida. Sempre sonhei em ser de segurança privada e, felizmente, estou a ter essa oportunidade. Fim aqui, o Fame or Shame, com o intuito de mostrar o meu talento e mostrar às pessoas que eu sou capaz. E que não lhe abro de ir fora. Obrigado. Jeff, 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 meu menino, uma história de vida que vai tentar hoje levar aqui e conquistar Los Santos. Três jurados, Arsenio, Carolina e, hoje, o homem como este, sem dúvida, depois do Arsenio, claro, com aquela performance em Morchem. Aurélio. Boa sorte, meu menino. Agora é entre vocês. Oi, Jeff. Parabéns. Estás nervoso? Bastante, bastante. É a primeira vez que eu faço isto. Não fiques. Não fiques nervoso. Pensa que tens de divertir. Estás a ver? E a gente está aqui também para se divertir contigo. Pronto. Ok, ok. Qual é o teu talento mesmo, Jeff? O meu talento é escrever e cantar. Repar mais, propriamente. Ok. Ok. Ansiosa por ouvir. Arsenio, tens alguma coisa a dizer? Pá, eu só tenho a dizer os meus parabéns pelo incrível que tu és, pá. Trabalhas aqui para a nossa empresa, não é? E, pá, a tua história de superação é incrível e a maior sorte do mundo. Já ves que aqui deste lado agora nós somos os jurados, nós somos os teus amigos. Tá, eu sei. A gente quer ver o máximo de ti, pá. Vamos lá. Então é isso mesmo que eu trago. Eu trago aqui uma música em que fala um bocadinho da minha história de vida e, por isso, vamos começar. Força, Jeff. Passou-se mais ou menos assim, então. Há tanto tempo que eu não escrevo, bro, o que é que eu vou dizer? Sou novo aqui na cidade, vou-me dar a conhecer. Prazer, o meu nome é Jeff. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu também estou. Vamos prosseguir então. Tive uma vida difícil, muitas pedras no caminho. Não precisei de ninguém, sempre me virei sozinho. Quatro, quatro anos de guerra, eu dei o melhor de mim. Mas não me deram valor e eu acabei assim. Perdido sem rumo na vida, consumido pelos vícios. Como é que isto aconteceu? Depois de tantos sacrifícios, fui deixado para trás. Abandonado pelo país, agora luto para alcançar tudo o que eu sempre quis. Passados alguns anos, mais um beck sem saída. Acabei por vir a perder a mulher da minha vida. Não consegui aguentar. Fui abaixo outra vez. Comecei mesmo a pensar que eu merecia isto. Talvez foram mais uns quantos anos. Consumido pela desgraça, comecei a perguntar-me. Será que eu faço falta ao suicídio? Esteve de perto, mas consegui ultrapassar. Resolvi mudar de cidade e uma vida a recomeçar. Esta era a parte em que eu cantava o refrão, se tivesse. Mas como não tenho, não canto. Escolhi vir para Los Santos para me focar no futuro. E vir a ser segurança é aquilo que eu procuro. Talvez abrir uma empresa e sué que era de gênio. Por enquanto sou segurança do querido amigo Arsénio. Eu conheci bastante gente. Todos foram impecáveis pela minha recuperação. Todos vós sois responsáveis. Um obrigado ao Alex, psiquiatra da SE. Se não fosse a ajuda dele, eu já não estava de pé. Arsénio Produções, obrigado pela oportunidade. Permitirem de trabalhar sempre com gosto e vontade. Finalmente faço algo que me posso orgulhar. Veio mesmo na altura certa, antes de voltar a descambar. Um obrigado não chega pelo que fizeram por mim. Mas já me estou a alongar. Por isso vou acabar assim. Espetáculo! Espetáculo, pá. Incrível, incrível. Let's go! Let's go! Incrível. Caralho! O que foi isto? Pá, eu gostei. Também adorei. Eu adorei, pá. Eu arrepiei, véi. Uhul! Oh, 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 Eldra. Só tem aquela do estou arrepiado, pá. Por mim. E eu estou arrepiado. Oi, são bem o que eu vos digo. Cuidado, é assim que se sente o senhor Arsénio. Muito bom, pá. Parabéns. Muito bom, pá. E também do apresentador. GG. Pá, eu não sei se algum de vocês quer falar, mas eu acho que é claro que é um fame de toda a gente, não é? Sim, é um fame, pô. É um fame, é. Foi incrível, pá. Acho que foi essa surpresa da noite, pá. Também acho. Não é que... Não, os outros foram todos bons, pá. Mas eu, por acaso, não estava a contar com este. Mas ainda não tenho ouvido ninguém a cantar hoje. Foi espetacular. Sim, senhor. Isto vai ser arrenido. Obrigado a todos. Com o Pussy vai ser arrenido. Sim, sim. Pois vai, pois vai. Eu também, já me disseram que eu também sei improvisar por isso. Pá, então... Queres fazer um bocadinho de improviso? Não, não, não. Agora não. Não, pô, pô. Traz-nos isto da próxima. Ah, exatamente. Exatamente. Exato. Vem, guarda os teus troncos. Guarda os teus troncos. Claro, claro. Agora vais vendo o barco e vais ver o que é que podes ir fazendo. Tem razão, sim, senhor. Claro. Agora, sério, não podes querer tudo, senão depois o homem não tem o que trazer. Fiquei entusiasmado, pá. Claro, eu sei bem. Só gosta, quer ouvir mais, não é? É isso. Exato. Até já estou nervoso. Pronto, Jeff. Pega, pega. Obrigado. Muito obrigado. Ora bem, votações aqui do senhor Jeff. Muito obrigado. Que vai estando com uma porcentagem, deixem cá ver, deixa-me cá ver. Peraí, Jeff. Oh, Jeff. Mas já ia embora. Peraí lá. 90% neste momento e vai sempre alterando, mas 90% do Jeff para a próxima festa. Jeff, tu és novo aqui, pá. Ah, é? E a história de vida, não é? E que é cheio de segurança, aí, é? Muito bom, não é? Eu nem conheci o Jeff. Petáculo. E é, segurança aqui da nossa empresa. Sim, mas eu acho que tu tens muitos empregados, não é? Muito obrigado, Jeff. Muito obrigado, menino. Um grande abraço e tudo bom. Em continuação. É, mas eles já estão todos a receber verdes, pá. E agora, quem é que vamos ter agora? É o Simon? É o Simão? Você? Ou não? Por ordem, é o Simão ou não? Não sei qual é que é a ordem. Deve ser. Por que é que é seguir, senhor Sérgio? É, 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 é o Simão, é. Simão, Simão. Exato. Ah, é isso. E depois só falta o... É o Yunandas. Ok. Combinado. Simão. Ora, boas, não é? Eu que tenho, que te ouço muito no meu prédio... Ah, também te costumo ouvir. E corre bem, não é? Queza-se... Ou ela ontem estava a dizer que tinhas que limpar melhor o pó. Que eu ouvi. Era de... Agora não sei é de onde. Nós já não usamos a televisão, temos outros... Ah, e a televisão, claro. Ora bem, então, tu sei de onde é que vens, pelo menos nesta cidade. És proninente desta cidade. Não, não, não. E onde? Portugal, Coimbra. Oh, não acredito. Ah, claro. O caralho. Tenho lá a família, caralho. Claro. Quem? O caralho? Não, agora... Desculpem lá para casa. Uma brincadeira, uma brincadeira. Por acaso, tenho lá a família, pá. Olha, sim senhor, é um prazer. Depois falamos já tão disso. Isto está a ser espetacular. Ora bem, que idade tens, Simão? Mas... E já vi valores mais animados. Mas... É sempre um gosto de ter a vossa companhia. Obrigado, Aurélio. Mas está complicado. Igualmente, é recíproco da nossa parte. 10 mil euros, desiste a sorte. Nós gostámos. Porque esses 30 mil euros... Temos que 15 mil... Sim. Quero nas chuchalas. Digamos que isto hoje está a ser um bocado atípico, mas pronto. Vamos embora. Ah, sim, já está. Mas isto é complicado. Epa. Está ele, o meu sócio. Sócio. Então, como é que estão? Simão, entra em campo, meus meninos. Ora bem, vocês já todos conhecem, não é? Já todos conhecem aqui o Simão. Lá para casa, muitos não fazem ideia quem é este homem. De Los Santos. E eu. E esta magnífica produção, Bita. Vamos lançar. Um, dois, três. Bom dia, o meu nome é Simão Rinha. Tenho 23 anos e atualmente trabalho como gerente de bar do estabelecimento de tequila. Por que é que eu vim ao Femmorsham, não é? Devem se estar a perguntar por isso. Bem, há uma pessoa que eu conheci há uns anos atrás e que teve um grande impacto em mim. E na maneira como eu vejo as coisas, como vejo ela, no fundo, virou a minha vida de cabeça para baixo. E eu fiz uma canção. Uma canção para ela, uma canção para ela, quando a pedi em namoro e tem uma ligação muito emocional a mim e a ela. Eu gostava de partilhar convosco todo o sentimento que isto tem, o quanto eu a amo, o quanto afeto eu tenho por ela e algo que faz brilhar os olhos, pelo menos a mim e a ela. E eu gostava que vos dê coragem para não perderem tempo e irem para o pé de quem vocês gostam. Gostava que o amor fluchesse em vós. Ora, sou Simão! Estava chuva! Ah, pois estava. Estava chuva! E a que Deus dava! Sr. Simão, agora é contigo e com estes homens deste lado, com estes dois homens e com esta senhora linda de morrer, não é? Muito obrigada! Ora é essa. E agora, força, o Simão é vosso. Simão, olha, não, primeiro vais nos ouvir, exatamente. Eu estou orgulhoso de teres aceito o convite, pá, estou orgulhoso de estares aqui. E descontrai e diverte, porque tu vais conseguir. É a mesma coisa que servires um tequila by night ou um morrito. Ah pá, mas já estou mais habituado a servir. Então pensa, pensa numa bebida aí quando tiveres a cantar. Estás a perceber? Acho que vou pensar mais nela, mas... É, me acompanho que pensares mais nela do que na bebida, não é? É claro. E também és cozinheiro, não é, Simão? Sou, sou, sou. Sou cozinheiro. Ah, pronto, é que eu também para mim... Estás mais cozinheiro do que barmos, pronto, é o trabalho que tiver. É que eu para mim também cozinho. Pronto. Pronto, então pensa nos belos tomatos e uma cebola e um refogado e... E é isso. Ainda há bocado, estava... Já viste isto, Helder? É assim, é assim. Não se percebe. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Dá-lhe brita, dá-lhe brita. Dá-lhe. Luna, luna. Quero-te aqui ao pé de mim Para sempre Até ao fim Luna apaixonante Vem ter comigo Deixa-me ser teu ponto de abrigo Vem voar comigo Se é a minha estrela Ilumina-me com o teu brilho Para criar o nosso destino Luna, luna Quero-te aqui para mim Para sempre Até ao fim Luna, luna Quero-te aqui ao pé de mim Para sempre Até ao fim Espetáculo! Já está, é isto Nossa, lindo! Lindíssimo! Gostei muito! Agora percebe-se, não é? Ela não conseguia resistir a isto Agora percebe-se, claro E agora é que eu estou a perceber Assim que engancaste a Luna Sei sim Ai, ai, muito bem Bonito, gostei Olha, posso te dar uma pergunta? A Luna é surda? Não, não Conquistaste-te com essa música? Ah, pois claro E tu ainda solteiro Ah, pois, estás solteiro Então é porque ela é mesmo surda, pá Não, tu Tu ainda solteiro Eu? Solteiro? Claro Mas eu gosto da minha vida assim, pá Pois claro Eu vou tendo, não é? Eu vou tendo Pá, mas desculpa lá Para mim tu não sabes cantar E essa música é do mais azeiteiro Que eu já ouvi, pá É pá Ou Ou Não percebes nada Do que é ser amoroso Ou romântico Exatamente Amoroso O contexto É pá, vocês é que são os turninhos Pá, desculpem lá Eu, para mim É um grande fame Simão Não ligues ao que o Arsânio diz Ele é um pessimista Vocês entenderam? É um pessimista Que não acredita No amor Que não acredita Na beleza das coisas Por isso Eu gostei muito Para mim é um fame Percebe? É um grande fame, pá Obrigadíssimo Pronto Arsânio Pás, para mim não tem fame nenhum, pá E qual é a votação do público? Vamos ver Para mim foi um desastre, pá É isso que eu estava aqui a ver A votação Foi um desastre Não gostaste de Arsânio É, ó, pá Isto foi do mais Das D.T. que eu já ouvi, pá Peraí que a Rússia A música lá A Rússia A Rússia do Rússia do Rússia do espectáculo Foi, foi Ora bem Ai, Simão No balcão da cozinha Não Oitenta e sete por cento Vai dando aqui A próxima fase Simão Portanto Meus meninos Eu acho que é, né? Engola, Arsânio Dá-lhe aí o bilhete Vá, anda Pegadíssimo Peguem-lhe lá Se ela vai lá Ao 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 É o chamado Já foste, pá Estou destentando Ninguém consegue Estás a ver? Estás a ver? Não, é Não, porque eu nunca tentei, pá Sabes, agora tens de ter outra Vê lá O que é que vais fazer Olha Te encontramos com a Luna Eu tenho algumas prontas Ora bem Isto foi do mais Das D.T. que eu já ouvi, pá Ah pá, o último Tá claro Simão, pá Vai-te lixar Sabe-me uma coisa? Sabe-me uma coisa? Não, não, não Isto é romântico isto? Não, o autódromo isto é dos olhos, pá Que eu sei bem que é dos olhos É, é, e o autódromo é do cu Deve ser Roda-se Por isso é que ela anda toda maluco Também, tu também falas muito Porque és um azeiteiro como ele, pá É, é És um corninhas que andas atrás das mulheres Parecem-se um corninhas, pá É Não, não, não E tu? Eu? Você está com mulheres por dinheiro? Por dinheiro, pá Por dinheiro Elas é que não me largam, pá É, é, é É O meu partilho O meu partilho Português está a calar, pá Ai, como O vosso material Para agora, está bem, vamos lá Exato Vocês já esperaram tanto, não é? Podem esperar mais um pouco Também é a poder Tipo Calma e eles Pronto, vamos lá, então Não, não acredito Não acredito Olha, enquanto eles montam O vosso Que vai pior Porque eles vão tocar lá Para a semana Olha, vê lá Se não queres que eu saia De mandar agora Opa, o que é que se passa? Ah, não se já tem agora Por amor de Deus Olha, que eu sei Não, isso não Isso é que não Isso é que não Vocês são os Sex on Night, não é? Eu sou uma estrela da banda É verdade Sex on Night Os verdadeiros Sex on Night Sex on Night Sex on Night É, isso mesmo Ah, Sex on Night Eu fico nervoso Eu fico tão feliz Não consigo controlar Ai, ele bom Pois, então era disso É que eu me estava a apanhar Claro que podes Até liga para a câmera Está ali Ali Ai, comparaça-se Com esta é que tu me faleste Cracace Eu sei que era Essa foi boa Olha bem Então, olha Vamos fazer assim Olha, vamos fazendo assim Eu vou pôr aqui As reportagens de rua de hoje Isto demora aí uns Mais Uma coisita de 10 minutos Que é para montarem tudo ali ao pormenor Ok? Está bem Pode ser? Pode ser? Ok? Ok, então pronto Vocês podem vir entrando Se quiserem Entrem aqui Malta Vamos pôr aqui as reportagens de rua Enquanto O que é isto? Segue para fora Tudo lá para fora, caralho O que é que é? Show de mim Oh, Constantino Perdão, pá Fui o que tropecei Fui o que tropecei, caralho Oh, malta Da organização Como é que é? Toma as boas-se-se-en-cham Trata da gente aqui dentro O que é isto? Bem Não sei Ora bem Vocês podem esperar aqui um pouquinho Enquanto a malta Enquanto a malta vai aqui montando o Aqui do capacete O estandarte Ok? Oh, malta Montem aí Oh, Miquela Vira aqui do capacete Esperem aqui, se calhar atrás Esperem aqui atrás Aqui assim Ok? Lá para fora, pá Lá para fora, rapidamente Oh, não podes nada Enganei-me, cara Não podes nada Não podes nada Não podes nada Fumar ali atrás Fumar ali atrás Fumar ali atrás Fiquem atrás do canal O senhor González O senhor González é o pai do taco Sim, ele pode Claro, claro Não podes, podes Não sabia É o Jason Acho que tu não sei É um atraso excêntrico É sério? E um cigarrinho Sim Olha, fiquem aqui Não há carinho aí fora A controlar as entradas Por isso é que o pessoal está a entrar tudo Então vá Mas tem que estar em Aljém, pá Espetáculo Ora bem, Vitor Nós, vocês em casa Vamos mostrar as reportagens de rua Portanto, é uma surpresa que nós temos aqui para vocês Espero que gostem E vamos lançar esta magnífica Vamos lançar Espera lá, pois Espera lá, porque Ora bem Obrigado, González Ô diabo Vitorino Vitorio Ô Vita Teste tudo pronto, não? Tenho Ah, pois Ah, pois E engana mais vezes Bem, vamos lá então Malta, preparados para as entrevistas de rua Em 3 2 1 Siga Ora, boas caros ouvintes Caros telespectadores Sejam bem-vindos Na descrição do Fame or Shame Hoje vamos ter aqui algo fora do normal Vamos então estar nas ruas Para saber o que é que os nossos telespectadores Acham deste programa que está a acompanhar E a mudar a vida de muitas famílias em Los Santos Venham daí Vamos ver o que é que as pessoas acham do Fame or Shame Estão a ajudar a realizar a ser Ora, boas Boas, boas, boas Já chupa que se apaga Já diria o outro, não é? Ora, muito Boa tarde Minha linda Boas Olá, olá Portanto Vamos Estou aqui a fazer umas perguntinhas Uma reportagem de rua Ali para casa Portanto, para o nosso cameraman Qual é o seu nome? O nome é Fernando Vitor Fernando Vitor Ok, mais conhecido por? Fernandinha Fernandinha Portanto, o que é que tem acompanhado o programa do Fame or Shame? Olha, por acaso tenho acompanhado o programa Tenho gostado muito Até porque tenho uma pessoa muito querida naquele programa Que nem sei se esteve a falar, sinceramente Então, estamos a falar de quem? Um participante que foi até o nosso programa Para tentar ganhar os 30 mil euros Aqui no Fame or Shame de Los Santos Mais ou menos Na verdade, eu já tive um caso amoroso com um dos jurados Um caso amoroso com um dos jurados Portanto, agora lá está a minha dúvida Será que foi a Carolina? Será que foi o Arsenio? Será que foi o Aurélio? Na verdade foi o Aurélio O Aurélio o conheci na escola já há muito tempo Ele chamava-me o Fernando Pimentinho E ele teve sempre curiosidade Em perceber O sabor salgadinho que eu às vezes tinha Eu sinceramente gosto muito do Aurélio Tivemos uma relação Não digo uma relação Mas tivemos um caso, digamos assim Estivemos juntos umas 5 ou 6 vezes Durante meio ano Infelizmente ele depois arranjou uma namorada E não foi possível continuar Mas mandar também um grande beijinho para ele E isso são coisas passadas Agora já foi Portanto A senhora O senhor Fernando Fernandinho Que trabalha aqui no Cocktatt's Nightclub Suponho eu que esteja aqui a trabalhar Sim, sim, trabalho Portanto Agradecer Mas ainda assim saber Qual a opinião Exatamente do programa Olhe, estou a gostar Gostei muito De uma Rapaz Aliás, que foi lá Mandar rotos Porque Eu também me acontece bastante vezes Bastantes vezes Às vezes até o bolso Vou bolsando um pouco de leite Portanto Eu vi muito no E se calhar até vou participar Até bem para a semana Ok Muito obrigado Senhor Fernando Senhora Fernandinha Um grande abraço para ti E irei entregar Certamente Cumprimentos Seus Ao senhor Aurélio Ok, muito obrigado Um grande beijinho para todos lá para casa Muito obrigado Portanto, o primeiro Entrevistado aqui Desta Tarde Desta brilhante tarde Está feito Vamos até ao próximo Ora, boas caros telespectadores Sejam muito bem-vindos Temos agora Uma rapariga Que É minha amiga Por um sinal Muito bom ter encontrado aqui Minha linda Mariana Muito obrigado Por teres aceito Então Dar aqui umas palavrinhas Sobre o Fame or Shame Tu que vais desfilando Aqui na passarela de Vainudo Não é? Portanto O que fazes tu aqui Minha linda Eu vais assim Sim, tá Tenho a entrar na minha empresa Estava aqui a andar Por acaso Ao ouvir O candinga Do Fame or Shame Estava a ouvir o sinal dele Ah é? O Balíbar Estava? Estava Nos meus fones O Balíbar O Liber Portanto Dizendo isso És uma consumidora Do programa Fame or Shame Suponho eu Achas que tem sido Uma bela iniciativa Aqui para o Los Santos Também Para dar a conhecer Os seus talentos Ou não? Claro Claro que tem sido Então Só faltaria eu Pronto Peraí Que eu queria chegar Quando é que vais lá Tu fazer o teu número? Eu já desfilo Pelas passarelas Portanto Ainda estou a pensar Ainda estou a pensar Porque não dava chance A toda a gente Portanto Eu acho que tu devias ir Mostrar toda a tua beleza Estilo Como modelo No nosso programa Do Fame or Shame Se não for Neste dia De hoje No próximo Assim é que será Vou contar contigo Então Favoritos Para o Fame or Shame Candinha Rolã Candinha Candinha Polipa Polipa Portanto Marianinha E o Fame or Shame Parece que estão Não é uma ligação A 100% Com o Candinha Para vencer Mas O Candinha Não acho que isto é Coca-Cola Porque Tem que se esforçar Pois é Porque tem que se esforçar Mariana Muito obrigado Pelas tuas palavras A nossa Marianinha Que é empreendedora E tem negócios Na área Do design E multimédia Pelo que já obteve lojas Onde? Aqui em Vanuud E ao pé da joelharia evangélica Portanto Ao pé da joelharia evangélica E aqui Na rua De Vanuud É onde podem Entrar em contacto Com a empresa De design e multimédia De Mariana Que se chama como? Yamamoto Design Yamamoto Design Podem também procurar Nas páginas amarelas De resto Já sabem Estamos juntos Fiquem ligados E um até já Acá um abracinho de Mariana Acá minha linda Ora Estamos aqui Perante O nosso Fame Orshame Portanto Perante O nosso local De espetáculos E parece que Alguém veio mais cedo Não é? Nós que íamos arrumar o material E parece que tínhamos aqui Alguém à porta Para vir assistir Ao espetáculo Qual é o seu nome Meu amigo? O nome é Zé Vítor Grande Zé Vítor O que é que o traz Aqui até o Fame Orshame? Com o Atacoarro Não é bem isso Vítor O que é que o O que é que o faz Vir aqui a este programa? O que é que o incentiva Vir aqui a este programa? Ah pá Eu estava a vir aqui Verá os talentos Portanto Talentos Há algum talento Que o senhor ache Este vai ganhar? Para mim É o Candinga Rolé Candinga Rolé? Exato E o porquê? Porque o canto é muito bem Portanto Candinga Rolé A vencer o Fame Orshame Diz Zé Vítor Que é proveniente de onda Espetáculo Digo eu Eu De onde? De onde é? De onde é? Sou de Paleto Senhor de Paleto Portanto Que vem até aqui Ao nosso programa Hoje Mais Daqui a pouco Ainda vai poder Assistir Não agora Mas Há então Candinga Para vencer Acha que É o melhor Para levar As 30 mil euros Visto que há Grande potencial Neste programa O que? Se quê? É? Bem Passemos à frente Senhor Vítor Muito obrigado Pela sua Participação E espero vê-lo aqui Mais vezes Quem eu? Sou mecânico França espanha em tudo Pá Ok Portanto Senhor Zé Vítor Aqui nesta Grande Grande entrevista Um muito obrigado E De resto já sabem Estamos juntos Fiquem ligados E um até já Não não Obrigado Foi eu Ora Pois onde é Que viemos Encontrar Aqui um grande 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 Homem Para dar umas palavrinhas Houve o nosso Fame or Shame Ora Boas tardes Meu senhora Qual é o seu nome? Muito obrigado Eu sou o senhor Otávio Senhor Otávio Bem-vindo então Aqui À televisão Estamos no palco No grande palco Do Fame or Shame O senhor acompanha o programa Fame or Shame Pode-te dizer a verdade Esta vai ser a primeira edição A que vou assistir Mas tenho ouvido falar imenso Do programa A Farma percebe A sua qualidade Portanto Não conhece nenhum Cantor que está por lá Não é? Não Vou ouvindo aquelas conversas Da rua Em que uns apontam Um ou outro Como favorito Mas de facto Não os conheço Portanto Hoje é que vai haver Novos talentos E desde já Está o convite Também para participar Já na próxima semana Numa grande edição O senhor Que é amante De música Pois Caso não saiba Está aqui Ao lado De uma campa De um grande Cantor espanhol Que foi o vencedor Da última edição Do Fame or Shame Em 1982 Que era um homem Como diz na campa Até recordamos É um homem Um cantor Lírico espanhol Portanto A sua ligação Com a música Vem de à conta Olha Eu desde que cresci Cresci arroviado por música Portanto Não é nada novo Para mim Portanto Nada de novo para si É esta música Mas sabe que O Fame or Shame Não é só música É muito mais Há quem dance Há quem faça magia Há quem rote Há quem se cague Há quem faça poemas Declame poemas Há quem cante Há quem brinque Há quem seja Um animador Depois de Recordamos Ter ganho Esta edição Em 1980 Um cantor lírico espanhol É a vez Quem sabe Do nosso menino Otávio Ir fazer Um seu melhor número Qual será O seu melhor número O sua melhor qualidade O seu maior talento Olha Tanto é verdade Eu tenho que dizer Que a possibilidade Do peido De me cagar Me atrai Especialmente Não ponho de parte De tentar essa área Para impor a minha qualidade Estou Espera lá Estou Estou Mariana Estou Mariana Olha Só para dizer Que podes vir ao programa Fazer qualquer coisa De modelo Porque acabei De contratar Um gajo para a semana Que se vai Quegar em direto Está bem Já te ligo Meu amor Dá-me só um segundo Estou a acabar a entrevista Está bem Diz Ah claro que sim Vem ter aqui Vem ter ao cemitério Com licença Um beijinho Tchau Tchau Portanto Aqui em direto Em exclusivo Uma chamada De Mariana Que é uma modelo Muito conhecida Aqui na cidade Que à partida Também vai participar Senhor Otávio Conto consigo Para a semana No nosso Emorcheme Para mandar Umas pedolas Diga-me só Só uma coisinha Ganhar 30 mil euros Não tem que se moer Não 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 Nada disso Nada disso Te recordamos Foi um cantor Já É Longa data Já um cantor Um senhor velho Que morreu Infelizmente Atropelado por um trator Agrícola Mas nada Que tenha a ver Com o programa Ok Portanto O senhor Está combinado Está feito Se não aparecer Para a semana Paga uma multa De 5 mil euros Porque eu E a nossa produção Não vamos perdoar Vocês em casa Ficamos então Com o senhor Otávio Que para a semana Oh Maravilha Temos candidato Treino Seguem lá Treino em direto Segurem-se Muito obrigado E um até já Ora estamos já aqui De regresso Depois de passar Esta grande publicidade Vamos tendo aqui Os homens Que vão esperando Ansiosamente Para atuar A bateria não está Fácil de montar Parece que vocês Trouxeram material a mais Mas Vamos tentar Mais uns minutos E hoje Ainda não Passamos Pela nossa Publicidade E vamos então Mostrar Quem é que é Responsável Pelos 30 mil euros De prémio Que podem ser Destes Concorremos também Atrás de mim Fame Or shame It's not a game 3, 2, 1 Solta a publicidade Na Premium Deluxe Motorsport Nós não vendemos Apenas carros Vendemos Sonhos Mas Garçote Como aqui Ou vai para o Está a chegar As férias E com isso Todo aquele tempo Livre Que vai deixar A sua mulher Com vontade De meter A sogra Lá em casa Qual a melhor Oportunidade Para vir tratada A sua amante De quatro rodas Como esta Não perca mais tempo E venha já testar Toda a qualidade Que uma oficina Lhe pode dar A Tommy Kelton Vem à oficina do Skulls Do Kostum Motorcycles Traz a tua moto E bebe um copo Connosco Fazemos modificações E reparações De qualidade Temos assistência A viagem E atendimento Personalizado Demoras? Se não gostas Vai para a c*** Da tua mãe Oh filha de c*** Meus meninos Estão prontos? Hã? Sempre Meu Deus Isto morou Estamos prontíssimos Vamos lá então Vamos dar Entrada Aos últimos Atenção que o vosso material Está aqui todo montado Está montado mesmo Deixa lá ver Olha vê lá Olha aí Esta é a minha bateria Que eu já tive Espetáculo Não está onde a fera Não está onde a fera Desta bateria Não é? Sabe Oh elder Elder e produção Epá O Nandas Sempre foi um ganda forreta Para comprar equipamento Isto é que é equipamento de qualidade Ó malta Essa malta Vai lá para fora Como está aqui o feijão? Espetáculo Isso é que vai fazer um sonho Deixa lá pegar aqui neste par Lá alguém quer um ovo estrelado Se quiser oferecer Ora vai Está a dar ou não? Está Não está a ver Está a funcionar Olha aqui Olha aí Maravilha Um franguinho de cebolado é luxo Bem Segue-se Oh night Deixo-vos com os nossos jurados Que eles já têm de ter muito para perguntar Não é? É Vamos embora Vamos embora Vamos embora Oh taco É isso que vamos ter para a semana No tequila É isto e muito mais Espera lá uma coisa Espera lá Pois Falem, falem Depois mandamos a intro Sim Exato Para não ser muito vídeo De seguida Falem Falem com os homens Estou ansioso por fazer isso É pá É assim O Nandes não é grande coisa Mas pronto É o quê? Está calado Está calado com a espátula Eu saio da banda aqui à frente Toda a gente Duvido Duvidas? Ah O Aldo não perguntou a mim Mas eu digo já Se nós ganhamos os 30 mil euros Se não ganhamos Nós vamos tentar ficar em último Eu vou dar os 30 mil euros ao Nandes Para me pagar o que deve É verdade Oh Uma boa política É assim É verdade que eu estou lhe a dever 30 mil Ele vai mudar os dele E depois eu Acho que ainda vou juntar mais 10 mil Para ficarem mesmo certinho Jura-os, vocês não sabem Mas está ali o pai Do Sr. Taco, não é? É verdade Pelo menos isso faz parte dos patrocinadores Eu não sei Porça, porça O Sr. Gonzalez Porça Vem cá, pai Sra. Gonzales Vem cá, então Tu ajudaste-me a pagar esta matéria Vem cá Seja bem-vindo Taco Portanto Um dos nossos patrocinadores Está aqui presente E também tem O seu filho aqui na competição Não é? Esperançado com o talento do seu filho E pá Ele está um bocado nervoso Eu já lhe disse Para ele levar isto com a unha Saia Para ver se ele relaxa um bocado É, portanto É mais um dia no escritório Como se costuma dizer, não é? É, exatamente Portanto Esperançado Aqui também o homem dos Skulls Um dos nossos grandes patrocinadores E para vocês conhecerem Um pouco melhor Da história Destes novos talentos Aqui de Los Santos É para casa Que vamos mandar Em 3 2 1 Pita solta Olá Sou Tony Hernandes Tenho 34 anos E sou lenhador profissional Boa noite a todos Eu sou o Paulo Seixo Mais conhecido como Seixo Palo O meu nome artístico é Taco Bombe Tenho 40 anos E sou lenhador profissional E somos o Sex on 8 Vamos estar a atuar no próximo sábado No Fame or Shame A todos os fãs do Sex on 8 Agradecemos todo o vosso apoio Por todo o mundo Muito obrigado Esta banda Foi criada Um bocado aqui Em torno do Taco Que é uma estrelinha Em ascensão O Nandas Pronto Está aqui Por favor Mas também é bom É para É para nos chegar Você da banda Pronto Vemos-nos no sábado Espetáculo Ora bem Espetáculo digo eu Espetáculo digo eu E com a categoria Que apresentamos então aqui Estes novos concorrentes Que estão quase a tocar Mas antes de tocarem Eu vou tocar aqui Num assunto muito breve A Aurélio Então O que é? A Fernandinha Pimentinha Que história é essa? É pá Pode dizer uma coisa Eu acho que a Fernandinha Lá no Carnaval Estou as pedras uma vez A Fernandinha A Fernandinha Chegou a ir fazer Striptease À minha chique-teca anterior Mas é pá Foi isso Era só ser partidinha Já estou a ver Aurélio Tu és com o Milou Quê? Tu és com o Milou Sim senhor Já tocamos nesse assunto Que agora estou com eles Meus meninos Ok É sim Podem-me só dizer Se está muito alto Está ótimo Perfeito 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 E a música? Nada Se mandar uma guitarrada Espera aí Está bom Incrível Façam lá a junção Os dois Está bom Façam os dois A junção Só para Maravilha Maravilha Ótimo Ok É hora Eu só tenho uma coisa A dizer ao Nandas Nandas vai ser Que eu vou ver O cantante Em tal camisa Ah pois é Ah não 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 Que não havia preparado Eu vim aqui Com Eu vim aqui Com as minhas Leggings Do rock'n'roll Do bing bang Do rock'n'roll Como vocês podem ver É uma explosão Olha lá Não havia para o homem Isto é As calças duradas É o big bang Do rock'n'roll Multisex Multisex É isso Ah por mim Eu não tenho mais As perguntas Por isso Também não Vamos embora Podem começar Para que gostem Vamos embora Vá Eu não sou Marinha Eu não sou Marinha Eu sou Leitador Sou Leitador Sou Leitador Olha lá Vamos embora Boa boa! Tchau! Boa boa! Tchau! 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 Mais, 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 mais! Mais, 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 mais! Bravo! Espetáculo! 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 Ah, e essa mesa não é fácil. Eba, este é o melhor material que eu já tive. Para casa... Fora, salhei, mas... Peço perdão. O ovinho já está a queimado! Já está a queimar! Portanto, jurados, e esta, esperávamos aqui o mais de um fim de semana daqueles, não é? E agora, aqui, mais um sonho direto. É verdade. Espetacular. Cada semana me impressiona cada vez mais. É incrível a qualidade. É assim, senhora. Espetáculo mesmo. Ainda bem que gostaram, pá. Então, conseguimos três shames com o Mocandinga, não? Não, não, não. É pá, eu ouvi dizer que é quase impossível ter três shames. Não, não. Eu acho que conseguiram mesmo os três shames. A sério? Não conseguimos os três shames? Não, acho que não. Eu disse que não conseguíamos igualar o Candinga. Eu disse. Eu vou sair da banda. Eu estou... É pá, então vai-te embora. Então, então... Olha, mas eu vou chamar o Candinga. Não seja assim, pá. Vocês tocaram também. O quê? Eu vou chamar o Candinga. É pá... Estás a ver? É por isto que eu quero sair da banda. É por estas coisas. É por estas coisas. Então, então, então. O que é isso? O que é isso? Calma, vocês tocaram muito bem, pá. Foi espetacular. Sério. Estás a ouvir? Mas não conseguimos os três shames. Não, não. Conseguiram. Falta o Orsénio. Mas eu acho que conseguiram os três shames. Não, não, não. Isto é um fame gigante, pá. Exato, então. Muito obrigado. Vocês só quase conseguiam o shame por causa das causas aqui deste artista. Mas, do resto... O quê? O Ivan? É rock and roll. Rock and roll é assim. Eu disse que devíamos ter treinado mais para que conseguimos igualar o Candinga. Mas pronto. É verdade. O prato de choque está quase a cair. Pois está. Olha, 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 olha. Isso é que não. Deixa estar aqui o ovinho que está a luz. Eu deixei para a maqueta ali no chão. Cuidado que... Ora bem. Uma grande performance, não é? Portanto, podemos esperar muito mais aqui dos Sex on Nandes. Isto aqui foi um êxito nosso. A letra foi criada pelo Nandes. E já temos outro êxito pronto para tocar. Pois é. Não agora, mas pronto. Na próxima audição, não é? Na próxima audição. Exatamente. Exatamente. Portanto, vamos ter aqui... Acabámos bem este programa em beleza. Aqui com os Sex on Nandes. Que... Vão pegar no papelinho do Sonar Série, não é? Pelo que eu sei. São três... Três fêmeos, não é? Será isso? Exatamente. Três fêmeos. Qual é a votação online? É isso que eu vou agora conferir aqui. Votação online. Até estou nervoso. Pega aqui que não é na... Coisa. 92. E se tu estás sempre a alterar, 92% vai dizendo sim. 92%. 85% agora. Portanto, é um grande sim, não é? É um Yuja... O que é que se diz, não é? Um grande sim para esta camarada de Los Santos que vem à procura dos 30 mil euros para o Nandes pagar a dívida. Ora aí está. Aqui, ao seu baterista. Meus amigos, muito obrigado por esta paciência que tiveram também... Obrigado eu. Ficou espetacular. Espero que tenha gostado do cenário. Por acaso. Esta produção é incrível. Ela toca bem. Se calhar se for lá e eu não vai fazer nada disto. Mas está um cenário agradável. Muito obrigado pela vossa participação. Obrigado. E continuem o meu programa. Está um estetáculo. É isso. Esperamos cá por vocês mais vezes, não é? Muito obrigado, senhores jurados. Sim, sim. Claro que sim. Ah, os seus filhos estão aqui com uma maravilha. Dá a desce. Dá a desce. Ele é um maravilhoso. Estou triste. Estou triste, Nandas. Não foi aquilo que... Fui espetacular. Ainda vai surgir. Ainda vai surgir. Ainda vai. Ainda vai. Graças a Deus. Já também aqui. Opa, desculpa. 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 Estou bem aqui. Estás impecável, pá. Espero que não demorem em voltar. Estava nervoso. Estava nervoso. Agora já passou. Agradecer mais uma vez pela vossa participação e pelo que esperaram até aqui. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Já está feito. Muito obrigado, pá. Vamos ver se estiver bem. Nós temos aqui uns improvisos, mas olha... Está mesmo nervoso. Muito obrigado, pá. Vamos a continuação. Até já. Vemos por aí. Boa sorte. Eu compreendi. Por sério, fica aí. Estás bem. Trai. Eu ainda não estou muito bom nisso. Trai. Não estou bem. Ainda vai surgir, né? Ok. Ok. Acho bem. Tu acha que isso toca alguma coisa com a tua mão aí? Muito obrigado. Claro. O que é que está a tocar? Vai lá, vai lá. Até logo. O que é que está a tocar isso? Vou tocar aqui uma música do System of Downy. Então vai. Vai lá. Tu? Claro. Oi. Se for outra, eu canto. Eu canto. Qual é que tu cantas? Sei lá. O que é que tu sabes tocar? Oh, bicho. Olha. Atenção. Eu sei cantar aquela... O Shopsway. Eia, com caraça. Essa eu não vou lá. Então canta lá. Canta tu. Canta tu, pá. Canta tu. Não, não. Aí cantava aqui uma música. Mas canta lá essa. Essa eu não consigo cantar. Não consigo. Porque ele é em inglês. Eu só sei falar francês, pá. Sei cantar uma que é o Gary Jules. O Gary Jules? Aham. Gary Jules. Toca até lá que eu toco. Pera lá. Deixa eu ver se consigo. Pera aí. Deixa eu ver se tem isso aqui. Olha. Olha. A gente tem dele a tocar. Olha. Olha. Estás a fazer, pá. Estás a fazer, pá? O que estás a fazer, pá? O que é que vem a Aurélia? Embojoso, pá. Estás embojoso, pá. Eu é que sou embojoso? Claro. Quer ver isso? Olha. O que eu quero comer é sovo ainda. E vais comer? Vais. Vais. Vais ficar de sobeira. Vai estar preto. Ai, com caraça. Vai estar indo. Ai, com caraça. Pá, os nossos bastidos hoje estão mesmo cheios. Já há mal tanto a perguntar o que tu queres. Tau, tau. Tau, tau. Tu é. Isto é com a... É qualidade. Vamos ver a tu está. Vamos lá, vamos lá. Caraca, eu vou pegar aqui nas baquetes com que eu por veja a terremetar com isto tudo, pá. Ten cuidado. Ai, 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 ai. Ves que é que eu me vi aí? Ves que é que eu me vi aí, não? Ves que é que eu me vi aí, não? Que raça. Que caralho. O gajo está em dia. O gajo está... Ai, não. Ai, Jesus. Uma ameaça. Ora bem, deixa ver se isto vai dar para ouvir ou não. Espera lá. E é uma sorte eu não abrir aqui o robo para se escurrar todos os malucos. Espera lá, espera lá. Olha, vê lá, assista o som 5 lá no microfone. Ei, um, dois, três. Está bom sim ou não? Está bom, está bom. Está empregado, velho. Olha, está. Isto ouça sim o som do microfone. Ah. Ouve, ouve. Aham. Parece que tem eco, não é? Sim, sim, sim. É, é. É acústico. Ah. Espera lá. Deixa uma capora. Não, não. Vamos lá. Tchau. E aí E aí Olá. Hoje eu lanço assim, tá bom? Ei! Vem cá, velho. Ei! Yo, 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 conseguem me ouvir? Já, já, meu. Imagina se eu cantar assim, peraí. Ouça bem? Perfeito. É? Ok, ok. Alô, Vitinho. O que são as vacas? Tem que ver. Arsenio, o Vitinho e o Vitinho, entretanto, foram. Ok. Também já estamos a acabar. E aí? Ok, peraí, peraí. Arreje, anda, anda. Conta-te mais. Costatinho, está bem aqui? Mais, mais um bocado para cá. Conta-te. Para onde? Ai! Para a direita. Quero aí. Assim? Ai, isso. Sim. Para onde? Amém. 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 Pronto. Não sei se passou bem para aqui ou não, mas olha. Foi lindo. Até me convivo. Foi incrível, foi incrível. Estava à espera de... Pronto. Malta, lá em casa. Muito obrigado por terem acompanhado este Fame or Shame. Mais uma vez, obrigado a todos os intervenientes, publicidades, a todos os responsáveis por esta brincadeira que é um caso sério, que vem trazendo talentos todos os dias novos, já cidadores. Temos palco cheio, bastidores cheios, janta a cair. Está tudo maluco. Muito obrigado a todos os que estiveram presentes na organização, jurados, a Aurélio da Inocição, Carolina e a Sérgio, que vai com o som do material, a toda a equipe de produção, filmagem, fotos, material, todos os responsáveis pelo som. Muito obrigado por todos os intervenientes, desde o condutor que vai trazendo todos estes homens do espetáculo Ramiro Torto a toda esta produção. Um muito obrigado a vocês todos em casa também, que sem vocês nada disto seria a mesma coisa. Obrigado a todos pelo Instagram, que foram sempre atualizando as nossas votações e de agradecer também à malta que participa e que prepara isto diariamente e que espera aqui horas a fio para ter um ou dois minutos na sua participação para 30 mil euros. Meus meninos, vocês querem dizer alguma coisa ao vosso tempo de antena agora? porque o homem está farto de segurar a câmara. Não é nada, não é nada em direto. Acho que ninguém quer dizer. A dizer é a malta que se quer inscrever e apressar-se porque não é, Orsénio. Exatamente, pá. Vai ver só mais um, não é? Em princípio só temos mais o próximo fim de semana de castings. Depois vamos passar para as eliminatórias, pá. Pois. E aí é que é sério, não é? E aí é que eles começam a cair. Ah, foi. Aí é que eles começam a cair. É. Pois podem vir chorar, pá. Pois podem ser o papai e a mamã, pá. Ah, pois. Pode vir tudo. Ora bem, se calhar nós vamos encerrar o programa e comer aqui isto. Parece que está no ponto. No ponto foram todas estas participações que tivemos esta noite. Da noite de 3 para 4 do 7 de 2021 na cidade de Los Santos. Fame. Ora, shame. It's not a game. Muito obrigado a todos. 3, 2, 1. Solta o spot do início da apresentação deste programa para fecharmos em beleza em direto. Um, até já. Como diria o outro, estamos juntos. Fiquem ligados. E, um, a, até, já. Muito obrigado por estar aqui. Ora. Onde é que é o Mocha? Espetáculo, Malta. Top Xuxa. Top Xuxa. Foi muito bom. Estava a levar uns comer cinco estrelas. Ah, Malta, Malta, Malta aqui da Ascena Produções. Venha aqui. Mocha o Elder. Mocha o Elder. Oh, caralho. Ele está aqui. Ele está aqui. Olha aí. O Sol é o que eu caí. Mocha o Elder. O Sol é o que eu caí. O Sol é o que eu caí. O Sol é o que eu caí. Olha, eu estou a morrer à sede. Alguém que me dê a alga. Opa. Queres uma Coca-Cola? Uma Coca-Cola. Olha, pô, já chuparam tudo, não é? Água nem bela aqui. Tem Coca-Cola. Toma lá. Vem, roca-mãe. É só para dizer que o Orselho, é só para dizer que o Orselho, parece um... Agora, de repente, lembrai-me. Pois parece, parece um Sushi Man. Foda-se. Obrigado. Tu és um Sushi Man. Não tens hambúrgueres. Mete lá o Sal. Para bem. Não tens hambúrgueres a mais. Tenho um. Que eu já não tenho. Toma lá, Aurélia. É caralho, calma, calma, calma. É caralho. Bora, bora, bora. Bora para fazer aqui o coisa, o juntamento de grupo. O juntamento desta hora? Bom trabalho aqui, pão. Bom trabalho, pão. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Uma salva de palmas a todos, pão. Uma salva de palmas a todos. A salva de palmas a todos. Exatamente. Estamos a meter, isto neste ponto, neste patamar. Quem não acredita em nós, vamos colocar isto lá em cima. Lá em cima. Vamos embora. Vamos embora. Toda a gente que está aqui envolvida, participantes e toda a gente em casa e todo lado. Muito obrigado. Espetáculo. Muito obrigado por isto. E já agora, Orsénio, só para dizer que todos os teus empregados estão a reclamar de salários em atraso e a te explicar o porquê dessa merda. Está calado, ó burro. Sim, vamos ver-te. Basta. Olha, eu assumi a dívida do helicóptero. Eu negociei, eu vou ter que fazer trabalho comunitário. Vou ter que ser, vou ter que ir para o hospital trabalhar um dia. Portanto, vou ter que estar a, vou estar, ele disse que tem lá 30 ou 40 câmaras de morgue para limpar, eu vou para lá, vou limpar aquilo, mas valeu 50 mil euros. e vou estar na ambulância e portanto, Só para isso a gente vai ajudar. Eu vou, eu ofereço que vai ajudar. A ajuda que vocês têm é não se aleijarem, é estar em casa ou quente ou fresco, quando ninguém se aleijar. Por isso não vai ter que ir o enfermeiro Helder a socorrer. Portanto, para a semana eu vou ter que pagar isto, por 50 mil euros de helicóptero, isto tem que ser negociado. Mas pronto, eu consegui fazer esse pagamento. Olha, eu hoje comprei pela terceira vez consecutiva estes óculos e consegui que os óculos cá ficassem até ao final do programa. Pá, está me maravilhoso. Olha, mas estou-me com a minha susto mesmo nesse fato. Tens que apresentar aí a Fernanda ou a Hélder, pá. Oh pá, essa Fernanda foi bem apanhada. Reunite. Essa foi bem apanhada, foi, ainda a explicar essa história. Pô, ainda a explicar, não é, mas a Fernandinha ia lá à minha discoteca fazer esse trigo. Ia lá. Ia aí. Tu é que lá ias, tu é que lá ias, pá. Ela disse que queria ser salgado. Como é que ela queria, que assim como o Júlio quer, me disse, ah, pois, não, 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 não. Eu estou a ver que tu também dás para tudo, ó, Aurelio. Só foda. Olha, este ano está, como diz o outro. Bem, camaradas, tenho uma mulher à espera. E, a precisar do meu carinho. A Limousiro vai partir, eu só tenho lugar para vocês. Só tenho lugar para frente, só tenho lugar para frente. Ai, que caralho. Eu tenho o meu carro lá fora, foda-se. É tudo a correr. Eu só tenho sido revocada, senhora Ana. Eu só sei que eu tenho que ir. Foi uma sorte. Eu vim, eu vim, eu vim. olha, opa, não o pisem, caralho. Então, coxetinho. Vim, eu não sei, pá. Também não o ajudo, que ela diz que eu ando a comer a mulher. Foda-se. Ana, você vai comer o Ramiro. Ai, não. Ai, andaste-lhe a comer a mulher. Pá, então, a Ana deu-me um beijo prático, pá, e ela agora está a pensar que eu ando a comer. O que é um beijo prático? Pá, porque ela vai treinar aí, pô, uma novela que ela vai participar. Ai, ok. E está a treinar comigo. Tu rotaste não, eu rotaste na boca. Por acaso, por acaso não, por acaso. Foda-se. Foda-se. Foda-se.